Fala galerinha do YouTube! É, firmeza com vocês? Bom, espero que sim! Hoje galera, o que que eu vou ensinar para vocês? Como faz para você apagar aquelas mensagens do WhatsApp? Sabe quando fica enchendo o teu saco o tempo todo? Bom, é isso que eu vou ensinar, beleza? Vambora então! É isso aí gente! Vambora que não podemos parar! Então, para você fazer isso vai lá no aplicativos. Agora você vem em mais opções. E aí, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau! Bom, eu vou cancelar. Porque eu não quero apagar nenhuma. Não quero apagar nenhuma conversa minha que está no meu WhatsApp. Porque naquela conversa específica está a tabuada que minha mãe me mandou. Então eu não vou cancelar. Não vou apagar. Ok? Mas eu aconselho que você apaga. Então é isso, galera. Espero que vocês gostaram. Obrigado pela audiência. Fui!